Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, novamente, cá estamos, novamente, cá estamos aqui com Happy Wheels no canal, com as telas mais jogadas da semana. Galera, já logo de começo, se você gosta de Happy Wheels, se você gosta do canal do Mano Pó, já deixa aquele gostei boladão aqui do vídeo, demorou. Nós temos aqui, aqui ó, qual que eu vou escolher, deixa eu ver, é, é, o mocinho do helicróis, já começou estourando tudo. É, click yourself to start, tá bom, tem que clicar nele, tá. Olha lá, caiu os paranávizinhos, vai dar merda véi, vai dar merda mano, vai, vai. Bugou, caiu ali, vai dar merda, vai. Ó, flip flip. Uou. Ei, eu pensei que ia acontecer o catablau, mas, tá tranquilo. Então galera, vamos lá pra segunda fase aqui, boladona, eu vou de, de pulir, porque eu puli... Ih, já até vi que vai dar merda. Iá! Ó, cê viu, né? Sentei, ó, tô, cheiro da minha bunda. Iá! Oh! Deu ruim? Ai! Uuuuh! Caraca, enfiou a lança no meu! Aaaaaaah! Ó, derrubei o abacaxu. Cachu! Ó lá, vai, vai, vai! Oh! Ai, ó, 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 tô, 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 tô. Iá! Tentei ali! Ah! Sobe. Calma, a perna dela tá atrapalhando, soltou a perna do corpo. Ah, não! Eu matei, eu! Oh! Ah! Quase, 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 quase. Não! Ai, sentei na espada. Vai, vai, vai. Oh! Ah, mano, não dá happy feel, velho. Bobo, como. Olha lá. Eu morri! E tirei a perna dela, não! Mano, é sério, galera. É questão de honra. É questão de honra. GG. Ai! Ai! Valezinha. Agora essa tela, não, não. Vamos pra próxima, velho. Tá, tá, tá legal, não. Tá legal, não. Vamos aqui, ó. Oh! O canhão. Lancei. Abulir, vai que vai. Já segurei ele. WWE. Jocina! Ah, mas essas telas aqui já, 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 já. O filhão já gosta de quebrar de cabeça, assim, ó. Vai, filhão! Aí, vocês viram. O filhão quebrou de cabeça. A gente pega a distância. Filhão, calma. Concentração. Concentração. A gente deve se atribuir essa tela, porque a galera já conhece. Só vou mostrar que você quebra de cabeça, ó lá. Vai, filhão! Filhão, tem cabeça dura, moleque! Eu garante, ó. Dá um grauzinho, grauzinho, grauzinho. Grauzinho. Ó, mano. A gente é pró. A galera tá ligada. Que tela de telinha de vidro é... É bololô, mano. É bololô. Daqui a pouco a gente vai terminar de que só faça que tá, velho. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Uh! Eles viram, ó lá. Uh! Mara, sai com a rodinha, velho. Assim, ó. Ó lá, mano. Tranquilão, tranquilão. Morri! Pogo Jump! Tá, Pogo Jump é que eu vou lá. Vou aqui, ó. Tranquilão, tranquilão. O que é isso aqui? Eu tenho que pular aqui? Uh! Tá, tá. Beleza. Ah, mas daqui nem eu preciso pular, velho. Ó lá, ó lá, ó lá. Ah, é teste de pulo. Pulei. Ai, cai de cabeça. Aí, pulei. Tranquilo. Ai, ai. Calma. Concentra. Ai. Que grito foi esse, pô? Agora aqui, ó. Ó, ó, ó. Conseguiu. Conseguiu. Tranquilão. Opa! Conseguiu. Agora, peraí, peraí, peraí. Opa! Tem relá, moleque! Agora aqui, ó. Ó, passei pelo azul. Uou! Ah, moleque! Nós é muito pro! Tamo quase lá, galera. Tamo quase lá. Respira. Agora vai, 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 vai. Ai! Quase! Ai! Mano, os vizinhos vão pensar que eu tô com toda a sofrência. Oh! Moleque! Ah, vamos ganhar! Vai! Tem que pular na mesa? Oh! Ih, quebrei a cadeira dela, mano. É, é... O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Tá, tá. Tamo chegando aqui. Clique. Tá, tá. Tá bom. Aí, desclosei, desclosei. Vamos pulando, vamos pulando. Ai, ai! Tamo descendo. Mano, vai dar uma merda isso. Tá. Vai cruzir. Ah, tem os carrinhos. Olha lá. Vamos, moleque! Olha lá. Tô tirando, tô descontando tudo que fizeram comigo na vida. Vai! Moleque! Mano, eu descontei tudo que fizeram comigo na vida já. De lançar flechando minha bunda. Galera, não leve isso a sério, tá? Só no joguinho. Flechando minha bunda não. Jamais, jamais, jamais terá. Jamais. Tá bom? Tchau, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De happy with. Se vocês gostaram, não esquece de apoiar com o seu gostei, moleque. Tamo junto. Até depois do fim, tá certo? Um forte abraço, mano. Pó. Falou! 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 Falou!